Oi gente, bom dia gente, aqui em Pernambuco está caindo água, quando a gente chegou aqui para dar banho em prédio começou a chover e a gente vai continuar a dar banho, porque ele está podre, está sujo, olha como ele está, eu liguei a mangueira gente e ele está aí, então vou dar banho nele agora, olha para ele, eu sozinha não, eu e meu esposo, eu vou dar uma parte para vocês verem e depois é ele. A última vez que eu dei banho nele foi no chuveiro, tem um vídeo aí no canal, só que hoje a gente resolveu dar assim, achou melhor, sabe, vamos ver se eu consigo, né, vem cá Fred, vamos nele, vem, primeiro eu estou passando um sabãozinho, vou ver se eu consigo, né, dar o banho nele. A gente passa esse sabão e depois a gente lava com shampoo, eu quis só fazer a apresentação, mas minha esposa agora é quem vem, tá? Então gente, a saga do banho de Fred, a última vez que eu gravei um vídeo no canal, então a gente deu no chuveiro, então a gente, eu vi uma amiga dando com ele amarrado, aí eu resolvi dar assim, na mangueira, né, que ele estava tomando no chuveiro, mas Fred é muito desesperado, tá? Vou mostrar a vocês o banho de Fred, tem que ter força, viu gente, para dar, eu não aguento, eu mesma sozinha não aguento dar não, banho nele não. Aí a gente trouxe ele para aqui, para o quintal do meu filho, e aí a gente está dando banho aqui nele, porque tem aquela área ali, onde depois se começar a chover, a gente amarra ele ali, por causa da chuva, só que eu trouxe a toalhinha dele, ó, está ali na cadeira, para enxugar ele. Mas já, graças a Deus, estiou, deu uma estiadinha. Mas aqui em Pernambuco está frio. Bom dia, já amanhecemos o dia, hoje é oito e meia da manhã, a gente está mudando o banho de Fred e de Mangueira, hoje pela manhã, e o bicho está inquieto, está danado, tem que deixar retirar o banheiro, olha para ele, que agonia, que trabalho. Bora, Fred, tá? Vem cá, rapaz. Bora, Fred, bora, Fred. Está vendo, gente? Tá, vem cá. Gente, vocês conhecem a azeitona preta? Então, o pé que está aqui está começando a botar, eu vou mostrar a vocês como é. Quando está em safra mesmo, eu deixo de almoçar para chupar a azeitona. É duas frutas que eu deixo de almoçar, é a azeitona e jaca. Aí eu tirei algumas, vou mostrar a vocês ali. Vocês já viram, gente, a gravação aqui no quintal, não foi? Que tem o pé de ciriguela, que fica ali, pé de manga. As mangas já estão acabando, mas ainda tem algumas. A gente ainda pegou, gente, esse balde de manga, mas já está acabando. O que tem muito é carambola, viu? Carambola, azeitona, o pé de azeitona aqui, olha. Depois eu mostro as azeitoninhas que eu tirei para mostrar a vocês. Tem o pé de ciriguela, que eu já mostrei também, que está cheinho de ciriguela. Vou mostrar a vocês. Ó. Vendo, gente? Maravilha. Ó, ó só como está, gente. Lá para cima, tem muita ciriguela, muita mesmo. E o pé é grande, viu? Lá em cima, ó só que é ciriguela. Eu adoro costurar chupando ciriguela, viu? Estou costurando. Olha o chão como está, ó. Tudo em que cai, ó. Está vendo? Enorme o pé. Tem a ciriguela também, como eu já tinha falado para vocês. Então, gente, ó. Fred, agora está sendo... Meu esposo está enxugando o Fred. Ele tem a toalhinha dele. Aí está enxugando. Ele já estava sujo, porque esse fim de semana eu não tinha dado banho nele. Aí eu vou deixar ele correndo aqui no quintal um pouco. Depois a gente sobe com ele, que eu moro lá em cima. Minha casa é lá em cima. Embaixo mora meu filho. E lá em cima é a minha casinha. Esse é o meu cachorro Fred. Oi, gente. O pé é azeitona. Não sei se está dando para vocês verem, ó. Está vendo ela novinha aqui, ó. Ó. Tem bastante dela. Está cheio o pé. E tem algumas que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês. Eu tirei algumas só para vocês verem o que é a azeitona. Se vocês não conhecem. É a azeitona preta, ó. Está vendo? Aquela que quando a gente chupa ela, a lingua da gente fica toda azul. E é super doce, viu? Então, gente, ela é assim, a azeitoninha preta. Para quem não conhece, olha, é pretinha. Está machucadinha. Está machucadinha. Que caiu no capim ali. Eu peguei. Para mostrar para vocês. Mas o pé está cheio. Futuramente, se Deus quiser. Daqui uns dias já vai estar cheio de azeitona, tá? Daqui a pouco eu vou voltar com vocês de novo. Oi, gente. Estou terminando aqui de enxugar o danadinho do Fred. Ao menos, gente, ele não para. E eu estou terminando aqui o meu vídeo, viu? Está me embabando toda. E é isso. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ótimo dia para vocês. Estou aqui mostrar um pouco do meu dia. Início do dia, tá? E vou gravar um outro vídeo fazendo um paninho de prato simples que vocês vão fazer. Facílimo mesmo. Muito simples, tá? Beijo. Fiquem com Deus.